Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vai vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? XRP valendo 46 centavos, uma alta de 3.3%, market cap voltando para os 24 bilhões de dólares e volume nas últimas 24 horas, 765 milhões, com uma pequena queda. A gente tem a XRP como a maior criptomoeda de CBDC do mercado e aí isso pode animar o mercado pessoal. A gente fala de CBDC porque saiu hoje um novo relatório da XRP que traça um mercado otimista para o futuro prevendo que 90% dos líderes financeiros globais prevê um impacto significativo nos negócios de finanças. das DeFi e dos CBDCs, isso quer dizer que o mercado vai trabalhar o CBDC para tudo quanto é lado. E quem vai sair na frente? A Ripple pessoal. Então não se enganem, a Ripple vai ser um dos destaques mundiais, vai ter muita usabilidade obviamente. Pode ser o CBDC mundial, a XRP tá? A não ser que eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E ela pode ter a maior usabilidade do planeta, imagina quanto de capitalização de mercado ela pode arrecadar e quanto de valor ela pode chegar. Eu nem consigo imaginar aí o preço que ela pode chegar nessas condições. Mas vamos com calma que o santo não é de barro, tá? A gente tem a XRP batendo nos 46 centavos, tentando fazer o que? Um novo pivôzinho de alta, tem que romper aqui a região dos 46,800. Trabalhou acima, ela vem embora, vai imprimir ali perto da região dos 48. Quando você olha para o semanal da XRP, a gente tem que olhar no semanal, ela tá imprimindo um mega pivô de alta com fundo mais baixo do que o fundo anterior. E o que nós estamos falando é de uma quinta onda de Elliot para cima. Olha que coisa interessante, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e aí a gente vem pra onda 5. Olha onde seria o alvo dessa onda 5 de Elliot lá nos 76 centavos de dólar. Seria essa aqui a leitura do mercado para a XRP. E aí a gente teria a onda 5, depois um ABC corretivo aqui no modo loucura. E aí ninguém sabe pra onde vai esse ABC corretivo. E aí depois uma nova decisão de mercado entre acumulação e outras coisas. Obviamente se o Bitcoin não encontrar o seu fundo lateralizar ou voltar até cair mais forte, eu não sei se essa alta vai se estabilizar mesmo com todas essas notícias positivas, mesmo com tudo que tá acontecendo. Mas eu acredito que a XRP vai entrar no modo alta sim. Precisa quebrar o topo desses 47,55. Ela ainda não foi nessa máxima nesse novo candle do semanal. Tá deixando um 2G, espero que feche na máxima, feche nos 48 centavos. A próxima semana abra no domingo às 9 horas e exploda na alta tentando romper essa média móvel de 200 períodos do semanal. Trabalhou acima dos 50 centavos, eu acredito em toda essa alta aqui. E um teste do topo lá dos 76 centavos, tá? Mas primeiro a gente tem que vencer o quê? O diário, pessoal. O diário tá tentando ficar acima do seu canal de baixa e tem que respeitar toda a força compradora da XRP, tá? Ela ficando acima do canal de baixa. Tem ainda um teste na banda de Bollinger, média móvel de 50 períodos. Se romper, tem caminho livre para uma explosão de alta. Então, vamos ficar ligado que se a XRP conseguir botar um fechamento, tá? E eu tô falando de um fechamento e agora eu vou ajustar aqui na máxima essa linha de tendência desse canal aqui, tá, pessoal? Vou ajustar ela aqui nos extremos. Se ela conseguir colocar um fechamento acima dos 48,90, ela vai explodir na alta, vai pegar os 49 e vai embora. Se ela não conseguir botar fechamento acima dessa região e voltar a cair, liga o sinal de alerta que aí ela pode voltar a testar os 44, 42, 45 e vai ficar brigando nessas regiões, tá? Até ela tomar uma decisão de mercado. Vejo aqui um padrão de reversão, tá? Diferente do Bitcoin que tem um ombro cabeça-ombro assim, mas a gente aqui tem um ombro cabeça-ombro invertido. Se formando aqui nessa região um OCOI, tá? Que é um padrão de reversão e pode fazer com que o preço exploda. Vamos esperar, meus amigos, ver se a gente vai realmente confirmar esse OCOI com rompimento dessa região dos 48 e vai embora. Essa é a minha análise da XRP para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!